Olá, amores! Todas aqui, tá? Mais um vídeo pro canal, tá? O vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo, tá? É um pouco diferente, né? E sempre, como eu falo aqui, tá? No início do vídeo, tá? Não esqueça de deixar o like, tá? Escrever no canal, atuar a sua identificação, né? E também comentar, compartilhar. Hoje, gente, eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo, tá? Hoje de resposta, tá? Pergunta de resposta, né? Que... Que a minha amiga, tá? Sandra Marabaz Silva, na fé, lá no canal dela, tá? Se vocês quiserem lá, eu vou deixar aqui, tá? Na bio, o link do canal dela pra vocês irem lá, tá? A gente tá aqui embaixo, tá? Pra vocês irem lá, que lá tem muito conteúdo legal, tá? Muito coisa boa. Ela mora na roça, tá? Vocês vão amar o canal dela, tá? Aí, Sandra, amiga, eu vou aqui, tá? É... Responder as perguntas, tá? Aí, eu escrevi aqui as perguntas pra mim e respondei pra vocês, né? Porque parece que é 7 perguntas. Pra mim, não esquecer, né? Aí, eu copiei aqui, tá, gente? Aí, a primeira pergunta é... Quanto tempo do canal? Faz 8 meses, tá? 8 meses que eu comecei a postar vídeo de estar aqui no meu canal, né? 8 meses, graças a Deus, né? Tá vendo 8 meses de muitas experiências, né, gente? Aí, a segunda pergunta é... Você grava vídeo todos os dias? No começo, assim, que eu comecei a postar vídeo aqui no meu canal, eu gravo vídeo todos os dias, tá? Aí, às vezes, quando tem, assim, conteúdo pra me gravar todos os dias, eu gravo todos os dias, tá? Aí, gente, mas... Mas raramente, tá? Eu sempre... Sempre gravo assim, dia sim, dia não, tá? Raramente eu gravo assim. Aí... A terceira pergunta é... Quem ajuda a gravar os vídeos e editar? Vamos lá! No início, tá? No início, quem... No início, quem editava os vídeos era meu esposo, porque eu não sabia editar, né? E... E também, meu esposo também não sabe editar, né? Ele tentou, né? Aí, editou, né? Aí, eu aprendi, tá? Aí, essa parte que eu faço agora é eu, de editar. Aí... E as pessoas... E também, quem me ajuda também a gravar, todo mundo que estiver do meu lado, tá? Quem tiver... Quem me ajuda do meu lado, a minha família ou quem for, eu peço pra... Pra me ajudar a gravar os vídeos, tá? Meu esposo me ajuda a gravar os vídeos, minha cunhada também, minha sogra também ajuda, às vezes. As primas do meu esposo também me ajudam. Várias pessoas me ajudam, tá? Quem tiver aqui perto de mim me ajuda, tá? Minhas primas lá na igreja pra me ajudar a gravar. Mãe também. Várias pessoas, tá, gente? Essa foi a pergunta número 3. Aí, quem faz a parte de editar e colocar no canal sou eu, tá? Essa parte agora sou eu que faz. Aí, aí a quarta pergunta é... Qual é o seu maior desejo? É tanta coisa, tá? Que tem, né? Mas, vamos lá. Assim, o meu maior desejo, tá? É que meu canal, tem o chefe, cresça cada dia mais, né, gente? Se Deus quiser, vai crescer, né? Cresça cada dia mais, né? E também, o chefe, se é um desejo só falar, é um desejo. Porque se falar muito desejo, é porque ele deve ter vontade, viu? Mas, só que esse é o principal, tá? A gente deseja, né? Se Deus quiser, isso vai realizar, tá? Esse é o meu maior desejo. É que meu canal cresça cada dia mais, tá? Esse é o maior desejo que eu tenho. É, vamos lá. Já realizou um sonho, pessoal? Oxe, muita coisa. Tá demais, tá? Eu vou achar, não tem um. Eu vou, tem um. Eu vou só, é citar, tem. Eu acho, não foi muito, eu acho só... Pera aí, eu acho só os dois, tá? Desejo. Assim, né? O sonho, no caso, o sonho, né? Pessoal. Um foi ter a minha cara, né? Grafadeu. Eu tenho ela, né? E vamos lá. E o outro, tá? Vamos lá. O que falaria em as pessoas em geral? Poxa, eu vou repetir, tá? De novo, tá? O que eu falaria em as pessoas em geral, né? Vamos lá. Eu falaria, sim. Que as pessoas, em geral, né? Parassem mais de ter preconceito, tá? Com o ser humano, né? Porque existem muitas pessoas que é muito... Que tem muito preconceito, né? Eu falaria isso, tá? Essa é a minha resposta, tá? Você já fez algum trabalho social? Ainda não, tá? Eu não fiz nenhum trabalho social, não. Mas se eu fosse chamada, eu fazia, tá? Um trabalho social, mas eu nunca fiz não. Tá? Pronto. Sandra. É... Vídeo da frente, tá? Resposta... Pergunta, resposta, respondida, tá? É... Eu tentei, tá? Responder o texto do meu jeito, tá? Amiga, tá? Esse foi o meu jeito de responder. E também, Oxê, eu também queria passar também essas perguntas e respostas, tá? Para a minha amiga Esté. Esté, não é obrigado você fazer, tá? Esse vídeo, mas se você se sentir à vontade, tá? Eu vou ficar muito grata a você, tá? Gente, esse foi o meu vídeo para o canal, tá? Espero que você tenha chegado até o fim, tá? E também que não esqueça do like, tá? Inscrever no canal. A próxima identificação, tá? E fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo! Beijo, gente!